Será que você está comendo salada com veneno? Você quer saber como é que você pode reduzir isso? Como é que você pode diminuir esses agrotóxicos, esses pesticidas das suas verduras, legumes e frutas? Vem comigo que eu vou te explicar. A gente sabe que o Brasil é campeão de agrotóxicos, né? E agora foram liberados mais tantos aí para serem usados. E quando eles são usados, infelizmente, eles também não contaminam só os nossos alimentos, mas também o lençol freático, que a gente chama a água, que está lá debaixo da terra, porque a terra absorve, olha aí, vai parar esse veneno todo na nossa água. Por isso que eu sempre falo que a gente vive num mundo contaminado, a gente está cercado por todos os lados e o nosso corpo não consegue desintoxicar sozinho o que deveria acontecer. nós precisamos de ajuda, sim, para desinflamar, desintoxicar de tantas poluentes que existem por aí. Mas hoje nós vamos falar especificamente desses agrotóxicos e como que a gente pode melhorar se eu não tenho como adquirir um alimento orgânico, como que eu posso, pelo menos, melhorar a qualidade dele para que eu não vá ingerindo tantos venenos diariamente. E isso é muito importante, especialmente se você já tem uma doença autoimune, se você tem uma doença crônica, se você tem uma endometriose, artrite, fibromialgia, se você tem uma espondilite, se você tem psoríase, qualquer doença autoimune ou inflamatória, você precisa redobrar mais ainda esses cuidados, porque tudo pode ser aquele start, aquela fagulhazinha que está faltando para aquela sua doença surgir ou piorar os sintomas. Então, vamos lá, pessoal. Como que a gente pode diminuir esses agrotóxicos, higienizar essas frutas, legumes e verduras para reduzir esse agrotóxico, esse veneno todo que a gente está consumindo? Primeiro passo, lavar bem quando chega da rua. Então, por exemplo, você chegou, se você tiver uma buchinha própria, deixa separado lá uma buchinha, que é quando você vai higienizar, passa a buchinha na hora que está lavando na água, passa essa buchinha no que der, na sua fruta, na sua verdura, no seu legume, no que der para passar a buchinha, passa. Mas lava em água abundante, tá? Tudo bem. Lavou, primeiramente, para tirar aquela coisa que veio da rua? Tudo bem. Agora a gente vai começar no primeiro passo. O primeiro passo, você vai colocar água, um litro de água e uma colher de sopa de sal grosso. Sal grosso, sal grosso que você compra comum, tá? Coloca isso numa bacia e bota em imersão essas frutas, esses legumes. Se precisar de uma quantidade maior de água, você só vai dobrar todas as quantidades, tá? Coloca ali por 10 minutos. Bom, tirou, jogou a água fora, você vai fazer uma segunda solução. A segunda solução, você vai colocar um litro de água e duas colheres de sopa de vinagre branco. Não é vinagre de maçã, é vinagre comum. Duas colheres de sopa para um litro de água. Duas colheres de sopa de vinagre branco para um litro de água. E vai deixar mais 10 minutos ali de molho. Novamente, vai escorrer aquela água, né? E vai fazer uma terceira solução. Isso mesmo, pessoal. São três etapas muito importantes, tá? Nessa terceira etapa, você vai colocar um litro de água e meia colher de sopa de bicarbonato de sódio. Olha aí. Tudo em conta, tudo barato, que você pode ter acesso facilmente e que vão ficar nesse bicarbonato mais 10 minutos de molho. Então, são três etapas de 10 minutos. Então, em 30 minutos, você chegou lá com a feira, você já faz tudo de uma vez. Porque aí, quando você já vai guardar, já vai guardar limpo. Você não precisa ficar, porque lá está na hora, correndo, quer fazer a comida, vai fazer isso tudo na hora. Não vai. Então, você já deixa isso tudo higienizado. Isso torna o meu alimento orgânico? Não, não é isso que eu estou falando aqui. Mas ele reduz muito a quantidade de agrotóxico que vai conter ali. Ah, mas por que eu não consigo tornar ele orgânico, já que eu estou passando por todas essas etapas de limpeza? Porque, gente, quando a gente coloca um creme assim no corpo, o nosso creme, ele é absorvido pela nossa pele, certo? E, às vezes, tem remédios que a gente passa na pele e chega na nossa corrente sanguínea. Os vegetais, as frutas, legumes e verduras, acontece a mesma coisa. Eles também têm a microcirculação deles, dos vegetais. Então, esse veneno que é jogado em cima dele, também vai entranhar para o interior dele. Vai, sim. Mas, quando você retira esse, pelo menos, você está reduzindo. Então, se eu não posso adquirir o orgânico, eu tenho que ter métodos que eu possa higienizar e diminua a quantidade de veneno que eu estou ingerindo. E, com esses três passos, você vai estar fazendo isso com certeza. Então, se você ainda não está inscrito aqui na nossa grande família, se inscreva aqui no canal e manda esse vídeo, que, com certeza, lá no seu grupo de WhatsApp vai ajudar muita gente, porque nem todo mundo tem a condição de adquirir o alimento orgânico. Então, façam esses passos e você terá menos veneno no seu prato. Se inscreva no canal, ative a notificação que em breve é um novo vídeo para você. Obrigada! E, com certeza, lá no seu prato.